Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal. O Brasil está eliminado da Copa do Mundo do Catar após levar um gol em um contra-ataque no final da prorrogação em que o Brasil vencia por 1x0. Isso mesmo, vou repetir. O Brasil levou um gol de contra-ataque numa partida que o Brasil vencia por 1x0 faltando 3 minutos para acabar a partida, a prorrogação. O Brasil estava com o time todo no ataque. Inacreditável, inadmissível. O Sr. Tite é o principal responsável pela eliminação do Brasil porque o Brasil fez o gol, ele foi, mexeu na estrutura do time todinha e o time conseguiu levar um gol de contra-ataque quando estava vencendo no final da prorrogação. Isso é inadmissível, isso é absurdo e o pior de tudo foi, depois das cobranças de pênalti, ele, Tite, foi para o vestiário e deixou o time sozinho chorando em campo de uma covardia enorme de um treinador que só está na seleção brasileira porque o Diego Souza, lá em 2012, perdeu um gol feito contra o Cássio do Corinthians onde o Corinthians ali arrancou para ganhar a Libertadores e o Mundial e o Tite ganhou todo esse nome que ele ia hoje. Se o Diego Souza faz aquele gol, o Tite cairia, sairia do Corinthians e talvez hoje nem seria um treinador de ponta, seria um treinador de time de clube pequeno, desse que fica rodando o clube, porque provavelmente com a eliminação do Corinthians para o Vasco em 2012, após ele ter sido eliminado na Libertadores de 2011, na pré-Libertadores para o Tolima, o Tite hoje não seria um nada. O Tite é arrogante, o Tite inventa palavras difíceis em coletivo para se aparecer, ser mais intelectual, inteligente, deixou de levar jogadores decisivos para a Copa do Mundo. Estou falando do Gabigol, exclusivamente do Gabigol, porque eu sempre falei e sempre falo, o Richardson não é esse jogador que todo mundo estava pintando por conta daqueles dois gols que ele fez no início da Copa. O Richardson é fraco. O Richardson é um bom jogador, não é decisivo. A gente viu nos últimos jogos em que o Brasil tinha que abrir a defesa, ele não consegue fazer isso. Ele reserva no Tottenham. O titular é o Harry Kane e o Son. Ele era titular no Everton. O Richardson é um bom jogador, mas ele não é decisivo. Ele era o camisão nova da seleção brasileira. O Tite também ficou abraçado com o Gabriel Jesus o ciclo inteiro que ele esteve na seleção. O Gabriel Jesus que disputou oito jogos de Copa, não fez nenhum gol. Está a 14 jogos sem fazer gols. E se ele não tivesse se machucado, hoje ele teria entrado no lugar de Charles já com 20 mil no segundo tempo. Ele é apaixonado no Gabriel Jesus, assim como ele é apaixonado no Fred, apaixonado no Daniel Alves, apaixonado em alguns jogadores que... Eu vou te contar uma história, tá? Gabriel Martinelli, Rafinha, Anthony, e ele não gosta do Vinícius Júnior, que era o melhor jogador da seleção brasileira. Ele sacou o Vinícius Júnior durante o jogo para colocar o Rodrigo. O Rodrigo é um bom jogador também, assim como o Vinícius Júnior, eu também acho o Rodrigo muito bom jogador, mas não era para tirar o Vinícius Júnior. Ele deveria ter tirado o Rafinha. Ele tirou o Rafinha para colocar o Anthony. Nessa mexida, ele tinha que ter colocado o Rodrigo e não o Anthony. Dois jogadores... É as mexidas óbvias. Jogadores de lado de campo que jogam com a perna trocada, para cortar, para bater. Nem o Rafinha fez jogada de ponta, de pé tocado, como era o Robin, que ia cruzar para dentro da área, fechando, que ia cortar para bater em gol. Nenhum deles fez nada disso. Nenhum deles. O Neymar, que se machucou na primeira partida, fez um golaço na prorrogação, um golaço com o passo do Paquetá. E o Paquetá, depois de dar essa assistência, o que ele recebe? Recebe de prêmio a substituição na volta da prorrogação. Entrou o Fred. Para completar a lambança toda no intervalo da prorrogação e durante a prorrogação, o Tite me tira o Militão, que estava jogando bem na lateral direita, não estava deixando espaço, estava marcando bem. Me coloca o Alexandro, voltando de contusão. Joga o Alexandro para a esquerda e tira o Danilo, que estava na esquerda, põe na direita. E o time todo torto. Todo torto, quando eu digo torto, não é por conta do jogador. O jogador estava jogando de perna trocada, no caso do Danilo. O time ficou torto, porque até o time se encontrar para o jogador entrar frio em uma partida de prorrogação na Copa do Mundo, o time ficou torto. Pode reparar no gol da Croácia, o gol é um lateral do Brasil. O Brasil entrega a bola para a Croácia e o Brasil estava com os jogadores e praticamente todos na linha de meio campo. Faltando três minutos para acabar o jogo, o Brasil vencia o jogo, acabando o jogo. Todo mundo no ataque. Aí leva o contra-ataque. Obviamente, os atacantes, quando vai avançar, ele corre mais que os marcadores e o time do Brasil não voltou na marcação. O cara levou, levou, levou na esquerda, cruza para trás no único chute da Croácia, no gol. Saiu o gol, cara. Vem de trás, chapou a bola, a bola desvia no joelho do Marquinhos, mata o goleiro o Alisson, que eu acho que, por mais que tenha tido um desvio, o Alisson, eu acho que foi com a mãozinha de jacaré, não esticou a mão direito. Eu já vi várias vezes o lance, não achei tão longe da mão dele, mas tomou o gol. Ali já faltava aí, quando tomou o gol, faltava três minutos, dois minutos para acabar a prorrogação. Não seria possível o Brasil buscar o gol, porque os jogadores que estavam em campo, além de estar cansado, já tinham tirado alguns jogadores importantes, que era o caso do Paquetá, que dava que a mobilidade ao meio-campo ajudava o Neymar. O Paquetá é muito habilidoso, não pode sair do time para colocar o Fred. Só se fosse para segurar o time lá atrás, trancar, e o Tite hoje fez tudo que ele não faz. O Tite é um treinador retranqueiro, hoje, na hora que precisava retrancar o time, ele pôs o time para frente, os jogadores se desorganizaram e foram atacar. Cara, o gol da Croácia é coisa absurda, porque é inadmissível um time tomar gol de contra-ataque no final da prorrogação vencendo para 1x0. Eu nunca vi, nem pelada. Eu jogo pelada todo final de semana. Campo, não é só site nem quadra. O time, quando está vencendo o jogo e quando já está perto do final do jogo, o time nem passa do meio campo, fica todo mundo marcando onde atrás, porque é a hora de você resguardar. é muito mais difícil para o adversário entrar dentro da sua área com uma linha de 10 defensores mais o goleiro do que entrar na sua área quando o time está todo espaçado jogando no meio campo. Todo bagunçado, o time atacando. Cara, foi uma bagunça enorme. O Brasil não tinha um jogador decisivo. O Brasil não tinha um jogador que chutou de fora da área. Quem foi o melhor jogador do futebol brasileiro? Brasileirão. Gustavo Scarpa. Era um jogador que, do jeito que estava o jogo, poderia ter entrado durante a partida para dar uns arremates fora da área. O cara da bola parada. O Gabigol é um jogador que não deu certo na seleção, entre aspas, porque ele sempre quando entrou, entrou com uma cala lateral, entrou poucos minutos. Ele nunca entrava quando o time estava, aquele time bom, com o Neymar, todo mundo junto, para ele receber a bola e fazer gol. e o Gabigol tem estrela para o jogo decisivo. Poderia estar ali, assim como o Gustavo Scarpa. O Dudu do Palmeiras também, um jogador de quebrar linha. Eu sou mais Dudu que o Rafinha e o Anthony. Cara, é um marketing enorme que tem um jogador que joga na Europa. O Richard, eu volto dizer, é reserva no Tottenham. O Rafinha está reserva no Barcelona. O Anthony era do Ajax, agora está no United. É um jogador que é titular no Ajax. No United, ele não é totalmente titular, mas jogador quando tem essa coisa de estar na Europa, ele ganha um enorme para treinador e o Tite, volta a dizer, o Tite no fosse o Diego Souza em 2012. O Tite hoje seria desse treinador que fica para lá e para cá em clube pequeno. O Brasil está fora da Copa do Mundo. Eu não ficava chateado na seleção brasileira desde 98. Eu sou privilegiado porque eu sou nascido em 83. Eu vi a Copa de 90 já molecote. Lembro bem do gol do Canígio. Eu sempre gostei de futebol. A Copa de 94 fui campeão do mundo, vivendo perfeitamente todos os jogos. 98 chegamos a uma final, perdeu para a França. Depois de 2002 chega mais uma final e é campeão. Ou seja, eu, molecão, vi o Brasil chegar em três finais seguidas de Copa do Mundo. E o que eu tinha a maior tristeza era de 98. O quanto aquele time máximo que o Brasil tinha em 98. Apesar de não ter levado o Romário do Zagaro ter sacaneado o Romário. Mas deveria ter sido convocado para a Copa de 98. Não foi, foi cortado. Mas em 2002 a seleção ganhou. Em 2006, eu gostava muito da seleção, mas a seleção em certos momentos estava tão avacalhado que, tipo assim, você via que os caras estavam cagando para a Copa do Mundo em 2006. 2010 era uma seleção bem ruim com o Dunga. 2014 era uma seleção também fraca com o Filipão, não era essa seleção de hoje. 2018 a seleção também não gostava porque também era o Tite que era o treinador. E a desse ano eu estava bem confiante porque servia de jogador como o Neymar, como o Vinícius Júnior, o Popo Casimeiro. São grandes jogadores, né? Sem contar, jogadores que atuam no time que eu estou, que é o Flamengo, que é o Pedro e o Évito Ribeiro, que estão no banco, não ia entrar, eu sabia, mas você tem um jogador do seu time com a camisa de seleção disputada na Copa do Mundo, depende se ele é banco, você fica mais animado, você torce, tinha duas criadas do Flamengo que é o Vinícius Júnior e o Paquetá que jogaram muito bem a Copa, né? E principalmente o Neymar, o Neymar é fora de sério, o Neymar, infelizmente, essa é a última Copa dele, que a Copa de 2026 ele já vai estar muito velho para a Copa, já não vai ser esse Neymar, pode até disputar, mas provavelmente não vai ser esse Neymar, que esse Neymar estava pronto para ser campeão do mundo e o caminho não é tão difícil, era vencer a Croácia, hoje o Brasil era muito favorito, porque a Croácia fez um jogo, sério mesmo, a Croácia fez um jogo horroroso para o Japão, porque o Brasil vai atropelar, não atropelou, muito por conta do Brasil só ter as mesmas jogadas, bola no Neymar ou bola nos alas desequilibrantes que diz o Tite, o time só joga de uma forma com alas abertas, isso é incrível como o Tite não tem variação de jogo, ou é ala aberta ou bola no Neymar e deu no que deu, estou muito chateado por conta da eliminação, principalmente por conta dos jogadores que eu falei, Neymar, Paquetá, Vinícius Júnior, Pedro, Pedro Ribeiro e pô, com 26 jogadores poderia ter levado o Dudu Palmeiras, o Scarpa que estava no Palmeiras, o Gabigol do Flamengo, poderia ter levado esses caras tranquilamente e principalmente um lateral direito que seja o Marcos Rocha, independente de qualquer lateral direito menos o Daniel Alves que está com 41 anos se eu não me engano e que não jogava três meses, você viu, o Brasil precisando de lateral, levou, e outra coisa, com 26 jogadores o Tite levou nove atacantes, levou só quatro laterais e quatro zagueiros, poderia ter levado pelo menos um lateral a mais direito um a mais direito e um zagueiro canhoto para uma eventual, o pior das hipóteses foi o que aconteceu dos laterais esquerdos se machucarem, teria um zagueiro canhoto que poderia atuar para a esquerda sem ficar torto. O Tite é o principal responsável pela eliminação da sessão brasileira, sem sombra de dúvidas, Rodrigo perdeu o pênalti, Marquinhos perdeu o pênalti, mas eles estavam dentro de uma engrenagem que quem era o comandante dessa engrenagem não lubrificava as engrenagens e a corrente, então a culpa é do Tite. Assim como foi em 2018, eu não deveria ter mantido ele, manteve, porque o Tite é aquele cara que conversa bonito demais, agrada a imprensa, tem um lado político que os jornalistas gostam, então ele nunca apanhou como deveria ter apanhado, como apanhou o Dunga, como apanhou o Filipão. O Filipão é extremamente, eu não gosto do Filipão, mas ele é extremamente campeão, a palavra de Filipe é campeão, ele foi campeão do mundo, levou Portugal a uma final de Eurocopa, levou Portugal a ir bem numa Copa do Mundo, foi campeão com o Grêmio, com o Palmeiras, levou até de Paranês na final de Libertadores, é um mega, ultra campeão o Filipão, porém ele tem essa mancha do 7x1 e todo mundo esquece que ele foi um treinador enorme para a seleção brasileira e apanhou demais no 7x1 que deveria ter apanhado mesmo, apanhou com vontade, mas o Tiche também era para ter apanhado em 2018 e não era para ter sido mantido no cargo e o Brasil sai de uma Copa que ele tinha totais condições de chegar até a final, não sei se ganharia na semifinal de um Orlando ou de uma Argentina ou de uma provável França na final, que a França para mim é a melhor seleção até agora na Copa, isso que não quer dizer nada, o Brasil era muito melhor que a Croácia e caiu, vai chateadaço e, cara, e com o vazio do Tiche, seleção toda jornada em campo, ele vai e pega para o caminho do vestiário, é isso aí, um abraço, ainda, com a eliminação da Itália que nem foi para a Copa da Alemanha, ninguém chegará a ter 5 estrelas, só a gente.